E olha, essa semana muito especial de Internacional da Mulher e durante as edições do Agricultura BR nós buscamos trazer mulheres que são lideranças e que principalmente ao compartilhar as suas experiências conseguem fazer com que outras mulheres assumam novos papéis e coloque uma postura diferente no setor do agronegócio. Nessa semana também comemora um ano de uma importante iniciativa da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo que inclui a participação de 16 presidentes de sindicatos rurais do Estado que são mulheres. Walter Puga Jr. nos traz mais informações. Dia Internacional da Mulher, aqui na Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, uma reunião de mulheres, onde há uma movimentação que vem de muito tempo. É a Comissão de Semeadoras do Agro, que é coordenada pela presidente do Sindicato Rural de Itu, doutora Adriana Menezes, que é também da diretoria da FAESP e está aqui conosco. Doutora Adriana, como nasceu esse projeto Semeadoras do Agro? É com muita alegria que nós estamos aqui hoje. E conto para você, para vocês, que a nossa comissão, ela foi lançada no passado, mas ela é um sonho antigo do nosso presidente, doutor Fábio Salles Meirelles, que há muito tempo queria um grupo de mulheres do agro, mulheres produtoras rurais aqui na FAESP. Mas esse sonho só se concretizou com o apoio incondicional do nosso vice-presidente, doutor Tirso e da nossa querida Juliana Fara, que também integra a nossa comissão, é vice-presidente. E eles fizeram um esforço incomensurável para a implantação da nossa comissão. Vocês sabem que a capilaridade da FAESP sobre o Estado de São Paulo é muito grande. São 236 sindicatos rurais. Mas, até o ano passado, éramos em 13 mulheres presidentes. Parece pouco, mas a gente está crescendo. Agora, em 23, já somos em 16 mulheres. Então, são essas mulheres que compõem a nossa comissão. São produtoras rurais, são mulheres ligadas ao agro, que têm muito a dizer, que têm muito a acrescentar e que têm muito a semear as demais produtoras. A gente leva uma mensagem, uma orientação. Não se trata só de empreendedorismo e autoestima. Tem também, mas, mais do que isso, o empreendedorismo é tirar aquela mulher da invisibilidade, mostrar que ela, como trabalhadora, produtora, ela pode ser também a gestora da sua propriedade. Porque a gente sabe, quando você faz um levantamento de gestores das propriedades do Estado de São Paulo, o número de mulheres é muito pequeno. Mas eu sempre digo que é pequeno porque essa mulher está muito na invisibilidade, porque ela trabalha, ela desenvolve a sua atividade em tudo dentro da propriedade. Mas na hora de tratar com o fornecedor, com o credor, de buscar a correspondência no correio, de ir ao mercado, quem vai? O pai, o marido, o irmão, o tio. Então, essa mulher, ela está lá no desenvolvimento integral da atividade, mas ela não aparece. E a gente quer levar essa mulher para a luz, fazê-la nascer como uma gestora da sua propriedade. E, para isso, a gente leva ferramentas, os inúmeros cursos do Senar, cursos e programas. Nós temos uma parceria fantástica com o Sebrae, que também tem cursos, tem os consultores do Sebrae, tem todo o atendimento a essa mulher. Ou seja, ela conta com uma rede e ferramentas para dar continuidade ao seu negócio, para implantar o seu negócio como gestora, como dona de si, dona de sua propriedade. Agora, para 2023, a nossa meta é andarmos 60 municípios, estarmos com 9 mil mulheres diretamente nesses 60 municípios, fortalecendo a imagem do nosso sindicato rural, da Federação da Agricultura, do Senar, do Sebrae e atingirmos 27 mil mulheres através desse nosso projeto. O módulo 1 destaca-se Mulheres Descubram-se no Campo, onde a gente fortalece o resgate da autoestima da mulher, onde a gente fortalece a parte do empreendedorismo feminino e leva para elas também acesso a linhas de crédito existentes que podem fortalecer elas no seu próprio negócio. E agora, nós temos também, retornando aos municípios que tivemos em 2022, com mulheres. É tempo de semear, onde a gente leva as palestras do posicionamento da mulher em seus diversos papéis e a gestão da mulher desde a sua vida pessoal até o seu negócio. Em primeiro lugar, da segurança jurídica para a projeção dessa mulher do agro. Não só uma proteção, mas a projeção da segurança jurídica para os sindicatos trabalharem também essa pauta. E não só a projeção da mulher, mas o fortalecimento de vínculos familiares. Se nós não conseguimos, entre aspas, projetar a mulher em casa, nós não projetamos ela fora. Então, nós queremos também trabalhar esse respeito, essa corresponsabilidade, o coprovimento no lar através da autonomia da mulher. E para isso, há um departamento jurídico muito forte que acompanha, não só a parte legislativa, mas o que nós podemos fazer para chegar antes e solucionar problemas. Por isso que hoje também nós formamos um conselho jurídico aqui na Paesp para ser um think tank, para pensar antes soluções que possam também ter uma, depois, uma projeção legislativa para não só proteger essa mulher, mas projetar ela dentro de uma equidade e uma complementariedade entre a riqueza do diálogo entre o homem e a mulher.